O meu nome é Wilson Jamil Manuel Banco, sou natural de Bubac, sou filho de Jamil Manuel Banco e de neném José Moreira. O meu curso preferente é fazer a área de medicina, porque é um curso que eu gosto de fazer desde a minha infância, por isso vejo quase a minha profundidade de minhas famílias e comigo a situação da medicina aqui na Guiné-Bissau. Portanto, é uma das causas que eu acredito, eu sempre, sempre tenho coragem e tenho esperança de que o dia possa acontecer, por isso tenho certeza de que a medicina é um curso que eu gosto de fazer desde a minha infância. Eu tenho 22 anos de idade. Eu tenho 22 anos de idade.